Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado Senhor por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger de todo o mal, perdoar todos os nossos pecados e abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando a nós todo o mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A Bíblia de hoje é Isaías, capítulo 60, do versículo 2 ao versículo 22. A glória da nova Jerusalém, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobre a terra e a escuridão, os povos mais sobre ti, aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes sejam. Ajunta e vê, vem ter contigo teus filhos e chega de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Então, verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. A multidão de camelos te cobrirá os dromedários de Midian e de Efá, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Kedah se reunirão junto de ti. Servi-te os carneiros de Nebaiote. Para o meu agrado subirão ao meu altar, e eu tornarei mais glorioso a casa da minha glória. Quem são estes que vê voando como nuvens e como pombas? Ao seu pombal, certamente as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsís para trazeres teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro para a santificação do nome do Senhor, teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Estrangeiro edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei. Mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo. Nem de dia, nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações, e conduzidos com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que não te servir perecerão. Sim, essas nações serão de todos assoladas. A glória do Libano virá a ti, o cipreste, o almeiro e o bucho, conjuntamente para adornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, prostrá-se-o até as plantas dos teus pés. Todos os que te desdenharam e chamar-te cidade do Senhor, a cião do Santo de Israel. De abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. Mamará o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o Poderoso de Jacó. Por bronze trarei ouro, Por ferro trarei prata, Por madeira bronze e por pedra ferro. Farei da paz os teus inspetores e da justiça os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruína nos teus termos, mas aos teus muros chamará salvação e às tuas portas louvores. Nunca mais te servirão o sol para a luz do dia, nem com o seu reprindor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto findarão. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim, plantados obras das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser mil e o mínimo, uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos que oraram conosco, que vêm orando conosco aí, que Deus venha abençoar cada um, que a paz de Cristo reina nas nossas casas, nas casas dos nossos familiares e amigos. Quero agradecer a todos aí que estão inscritos no canal, continuem inscritos no canal. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. E que Deus venha abençoar cada um. E que Deus possa nos proteger de todo o mal, perdoar todos os nossos pecados. Peço desculpas por algum barulho de som, barulho de gente conversando, às vezes menino gritando, porque sempre aparece barulho, quanto nesses vídeos e quanto nos outros vídeos. Mas, por isso, nós não vamos deixar de estar levando a palavra de Deus a cada um. E convido você a ler a Bíblia. Pega a Bíblia, lê e reflita, para você saber o que está acontecendo. Porque a Bíblia é a verdadeira palavra. Então, que Deus nos proteja, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém.